Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse tutorial de maquiagem, tá? Oncinha, sombrancinha, esse aqui ó. Bom, primeiro desconsiderem essa pele horrorosa, tá gente? Eu comecei um tratamento já, mas já também paliativo. Mas mesmo assim, quando a gente começa a tratar, começa a explodir espinha, enfim, é um horror. Tanto que eu nunca fiz um tutorial de maquiagem por isso, porque eu detesto minha pele, então eu não gosto de estar fazendo tutorial de maquiagem, porque eu acho que vai chamar muita atenção pra pele. Mas por favor, esqueçam, caso aqui não é minha pele, e sim a make aqui, ó, dos olhos, tá bom? Bom, gente, eu quis fazer uma maquiagem bem simples, bem fácil, ótima pra o carnaval agora, né? Não usei o mínimo de coisas possível, assim, pra todo mundo fazer mesmo. Até quem não usa maquiagem em casa, tá bom? E é isso, eu espero que vocês gostem. Se gostarem, cliquem em gostei, se inscrevam no canal aqui embaixo, tá bom? Vou deixar vocês aí com o passo a passo. E é isso. Beijo, um super beijo. Te espero aqui no canal, tá bom? Vou começar com a purpurina dourada. Por que a purpurina e não a sombra dourada? Porque eu acho que ela fixa melhor. Ela tem um brilho natural da purpurina. Eu gosto desse brilho, mas se você quiser usar sombra também pode, gente. Maquiagem é muito pessoal. Você tem que fazer sempre de forma que você se sinta bem, tá? Vou pegar aqui, ó, dar umas batidinhas assim. Porque senão vai melar a sua pele inteira. Esse pincelzinho mesmo simples. Eu não vou usar nenhum tipo de pincel de maquiagem, nenhum pincel especial. Que eu quero fazer de forma bem simples mesmo. Pra que qualquer pessoa possa fazer em casa. Até quem não tem costume de usar maquiagem. Bom? Então vamos lá. Ó, passa aqui até o côncavo. Novamente, fazer a mesma coisa. Prontinho. Agora o que é que nós vamos fazer? Eu vou vir com o marrom. Então, esse aqui, tá? Vou usar esse marronzinho mais escurinho aqui. Vou aplicar ele aqui, ó. De forma como se fosse fazer olhinho gatinho, tá? E puxar ele pra cá, ó. Puxar mais pro côncavo aqui. E preencher um pouquinho aqui. Tá. Mas assim, muito marcadão. Não fica legal. Fica feio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou esfumar com o próprio dedinho. Você vai passando o dedinho assim, ó. Só pra dar uma esfumadinha. Prontinho. Agora nós já podemos fazer detalhes de ursinha. Oi, amor. Oi, amor. Vem cá. Fala um oito aí, menina. Você também tá se maquiando aqui, é? Nossa, gente. Enquanto eu tô fazendo isso, olha pra cá. Você também tá botando... Você pinteou o cabelo. E tá colocando maquiagem. Machando batom laranja. Batom da moda. Dá só? Gostosa. Termina aqui pra se comportar, tá bom? Depois vai ganhar maquiagem. Mas só se comportar. Bom, vamos lá. Oncinha é muito, muito simples. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Você vai pegar o delineador preto. Fecha o olho aqui, ó. Muito importante, tá? Depois que você começar a fazer a alcinha, não abra os olhos. Porque se você abrir, vai manchar tudo aí. Já viu, né? Então, vamos lá. Então, você vai fazendo como se fosse uma bolinha. Então, ó. Não fecha. Só as bolinhas abertas. E de forma desregulada. Não pode fazer tudo certinho. Todas do mesmo sentido, tá? Vai mudando o formato. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quanto menorzinha você conseguir fazer, melhor. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que já... Já deu, né? Bom, terminei de fazer isso aqui, né? Você olha assim. Nossa, o que que é isso? Deixa eu ver aqui. Já vai dar o efeito oncinho. Agora você vai começar a fazer bolinhas, ó. Entre um e outro, você vai fazer uma bolinha. Não dentro dessas abertinhas que você fez, tá? Fora mesmo. Nossa, como eu estou... Lembrando, gente. Tá de madrugada, tá? Minha filha não dormiu. Eu não aguento mais ficar toda noite acordada assistindo desenho com ela. Resolvi gravar esse tutorial hoje. Vou pegar... Vou usar essa cor aqui, ó. Esse verde, tá? Esse verdinho aqui. Você pode usar a cor que você quiser. Eu vou usar esse pincelzinho aqui de unha. Porque ele é bem fininho. Então, quanto mais fininho, melhor pra você conseguir colocar dentro. Vou molhar muito o pincel. Por quê? Molhando o pincel, a sombra fixa é melhor, né? Que ela fica como se fosse uma tinta guache. Dá um efeito bem legal. Então, vou molhar aqui o pincel. Vou pegar o verde. E vou colocando aqui, ó. Dentro dessas bolinhas grandes que a gente deixou abertinha. Vou pegar aqui. Vamos ver, gente. Vamos lá. Nessa parte aqui, ó. Você nota que tá diferente aqui e aqui, né? Não sei se dá pra ver. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Assim fica meio... Ó. Porque nessa parte aqui, ó. Lembra do marrom somado que a gente passou? Então, você vai seguir esse marrom, ó. Ó, com ela marcadinho aqui. E você vai fazer mais bolinhas aqui nesse cantinho. Vou fazer menor, tá? As bolinhas menores. Nesse cantinho. Dentro do desenho gatinho. Vamos aplicar os cílios postiços. Você pode escolher o que você quiser. Do tamanho que você quiser. Eu escolhi esse aqui. Bom, gente. Enquanto a cola do cílios postiços seca. Vou aplicar o glitter. Uma sombra glitter. Se você quiser, você aplica. Se não, você pode deixar assim. Muito cuidado. A sacuda bastante. Não sei se dá pra ver. Mas cai bastante, bastante glitter. E você não quer sair com a cara toda brilhosa, né? Ó. Vamos lá. Passa só de leve, ó. Prontinho. Prontinho. Enquanto isso, a cola tá secando lá, tá? Você vai passar um pano. Mas como você vai fazer os olhos antes da pele, não tem problema, né? Depois você limpa tudo. Vou pegar uma sombra branca. Segurar os cílios aqui. Ainda não secou. Vou pegar essa sombra branca aqui, tá? Primeira. Pra que que eu vou pegar essa sombra branca? Passar aqui pra ela iluminar os olhos, tá? Passar aqui, ó. Na pálpebra. O branco, pra dar uma iluminada nos olhos, uma levantada. Então, fica bem lento. Agora, vamos pros cílios, né? Vou tentar colocar agora, ver se já... Se acorda certo. E aí... Imi tem que Miguel de Marte. Ai, tudo o que é pra eu fazer. Ai, tanto que eu não sei. Ai, tanto que eu não sei. metaphorически eu não sei. Eu, tipo, eu vou até prontinho dar uma... Bom, quem é acostumado a usar cílios postiços já deve ter, já devia ter colocado, né, muito rápido. Mas como eu não uso, acho que eu só usei duas vezes. Foi no Réveillon e não conto, então eu demoro um pouquinho. Bom, acho que já entrou. Bom, depois dos cílios postiços, você vai pegar o delineador de novo e vai passar somente em cima aqui pra não ficar essa marca aqui, ó, que os cílios postiços deixam. Você vai passar só aqui. Stephanie, o que é isso? Você tá mexendo com cola? Ai, meu Deus. Gente, que dó. Cumpri o protetor solar ontem pra pele sequinha, o fator 50. Olha só o que acabou de acontecer enquanto eu estava aqui distraída e deixei ela brincando lá. Ó, ó, olha só. Eu não sei se é pra rir ou se é pra chorar. Ai, meu Deus. Quem mandou você pegar o protetor? Por que você fez isso? Meu Deus do céu. Vamos lavar pra não entrar nesse olho, gente. Depois eu volto. O que faz mesmo? Tutorial. Bom, gente, depois dessa linda cena, tentar retirar o protetor à prova d'água, o que é pior, não sei se é pior, é o melhor, né? Mas a forma que ela colocou, deu bastante trabalho pra tirar. Eu vou continuar aqui. Era uma vez o protetor novinho. Ai, meu Deus. Vamos. Vou continuar aqui. Pois é, mãe. Era pra você estar olhando a sua filha e não fazendo tutorial. Então, conselho, meninas. Que são mães. Não deixem suas filhas sozinhas pra fazer tutorial. E o pior é que eu tava aqui comigo. Aqui, junto com minhas maquiagens. Mas eu estava tão empolgada aqui que eu não vi. Ela veio, pegou, levou. E eu não vi, gente. Não vi. Sem coisa assim. Mas vamos lá. Bola pra frente. Continuar. Pega aqui o lápis de olho. Lápis de olho preto. Tá manchadinho já o meu. Todo douradão, meu. Prontinho. Ele ficou vermelho agora. Daqui a pouco passa. Depois eu boto um sorinho e passa. Bom, vou puxar aqui. Vou pegar aqui. Vou puxar. Ó, vocês podem escolher. Podem deixar assim da forma que está. Ou podem fechar aqui. É bem legal você fechar mais. Tá? E aqui vocês podem deixar assim. Ou podem fechar mais um pouquinho. Dá uma puxadinha gatinho. Que é o que eu vou fazer agora. Ai, meu Deus. Vamos lá. Terceira tentativa de terminar. Aqui, pegar o marrom clarinho. Colocar na sobrancelha. Eu vou usar esse rosinho clarinho aqui, tá? Gosto bastante. Mas fica a seu critério. Ok? E é isso, meninas. Me perdoem os imprevistos. Me desculpa a iluminação. O áudio. Não sei se vai ficar legal. Porque, como eu falei, está de madrugada. Minha filha ali aprontando. Aprontando não. Brincando, né? Porque a criança é pra isso mesmo. E é isso. Eu vou deixar vocês aqui com as fotos. Tá? Com algumas imagens do resultado final. E até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Então, se inscreve no meu canal. Dá um joinha. Vai lá no Facebook, Instagram, Google+. Vou deixar os links todos aqui embaixo pra vocês. Olha lá. Ela perguntando se já terminou, meu Deus. Deixar os links aqui embaixo pra vocês. E me ajuda aí, se puder, compartilha o canal. Me ajuda aí a divulgar, tá, gente? Não tô fazendo isso com a intenção de ganhar nada. Apenas de ajudar vocês a poder também fazer uma maquiagem bonita, mais elaborada. Gastando pouco. Sem ter que usar um milhão de pincéis, um milhão de maquiagem. Fazendo de uma forma bem mais simples. Ok. E é isso. Beijo. Fique com as imagens. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí